O Lions Clubs Internacional foi criado em 7 de junho de 1917 e nós estamos fazendo esse ano aqui em Patrocínio, então, uma linda comemoração no dia mesmo do aniversário dos 100 anos, que é dia 7 de junho nós vamos fazer uma sessão solene na Câmara Municipal às 19h e também nesse mesmo dia nós vamos fazer o lançamento do selo oficial dos 100 anos do Lions Clubs Internacional E esse evento recebe a presença do governador de distrito Nosso governador Jorge Matos e o vice-governador, que é o Marciano que vai tomar a força agora em julho, também vai estar presente nessa sessão solene no dia 7 de junho às 19h na Câmara Municipal de Patrocínio